Eu acho que eles vão dar conta do recado tranquilo, né, cara? O serviço não é assim tão complicado também. Ah, mas tem que acabar logo, pelo amor de Deus. E aí, galera, beleza? Esse é o 15 Minutos, que tá entrando no ar hoje, no ano de 2009, pela vigésima quarta vez. Parabéns, isso quer dizer que é o nosso vigésimo quarto programa, tudo a ver contigo, você quer dar uma declaração? Um abraço pra comunidade gay e os fãs aí, né, do programa, né? Exatamente, parabéns pra todo mundo, parabéns a todos vocês que jogaram no Grupo 24, no veado, no Júlio do Rio de Janeiro. Ah, rapaz, e hoje você tá descalço aí pra galera filmar seu pé aí, hein? Galera podólatra, tá feliz hoje, também um abraço grande por trás pra você que usa fitinha do Senhor do Bonfim no tornozelo, o que eu acho muito estranho. E um abraço também a todos os tricolores do Brasil. Fim tranquilo, afinal de contas, Clodovil nunca sairá de dentro de vocês. Pois, afinal de contas, isso é um outro papo, outro problema, né? Olha isso, ó. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos parar. Ah, meu Deus do céu. Não, se eu pudesse me falar com vocês. Oi, 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 oi. Este, Mato Grosso. Ah, hoje, 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 hoje tá complicado, né? Hoje, 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 tô fazendo a você. Ah, meu Deus. Essa parada aí, meu irmão! Lá do bagulho, é, cupide! Pôrra! Pô, muito bom, tá aí, gente? Com simpatia, com jeitinho, a gente resolve tudo. Agora, impressionante, tamo reformando aqui o banheiro aqui ao lado, né? E, pô, vocês já perceberam que quando você tá fazendo uma reforma, alguma coisa, você pede pra alguém fazer silêncio, as pessoas continuam na mesma hora de bater? Mesmo você tendo pedido silêncio, as pessoas voltam a... Ah, meu irmão! Eu acho que a gente vai ser um pouquinho paciente no dia de hoje. Vamos continuar o programa, peço desculpa a você. Complicado, né? É impressionante, é verdade. É uma lei de manfe, né? Só tem obra quando você precisa ir dormir. Quando você precisa descansar, dormir bem, o pessoal faz obra às oito da manhã acordando você. É sempre assim. A gente tava precisando, né? Precisa arrumar aquele banheiro lá. Aquele banheiro tá muito feio. É verdade. Tava precisando. Agora, impressionante, quando tem reforma na sua casa, você não se sente em casa. Tem sempre aquele balde de tinta num canto, né? Tem o pintor abrindo a sua geladeira pra pegar uma água, o cara atendendo o seu telefone. Tu fala, quem é esse cara com a minha mulher na cama, nu, fazendo amor? São coisas que acontecem com todo mundo, não é verdade? É, olha, já aconteceu com todo mundo. Tem uma diferença básica entre reforma de rico e reforma de pobre. O pobre não sabe se ele vai comprar um tijolo que tá faltando pra tapar aquele buraco ou uma porta pro banheiro. E o rico não sabe se ele vai comprar o Picasso e o Van Gogh ou aquela ilha em Angra. São dúvidas realmente muito diferentes, né? Agora, Keaba, vamos dar dicas aqui pra deixar a casa de uma pessoa mais chique. Lógico, rapaz. Pô, é tipo, dicas pra deixar as coisas chiques é comigo mesmo, rapaz. Mesa de centro. Tem que ter um livrinho de fotos do Sebastião Salgado ou Paisagens da Amazônia. Sabe aqueles livros que ninguém lê, mas que é muito importante você ter eles lá? Porque é muito chique ter aqueles livros. Lógico, pra poder fazer aquela presença pras visitas e tal, né? Outra coisa importante. Mantenha sempre toalhinhas bem pequenas no banheiro. Toalhinhas menores que a sua mão. Aquela que quando você vai, que você escovou o dente ou lavou a boca, você dá uma pequena cuspidinha na toalha. Sabe qual é essa, então? Essa toalha é muito chique, tá? Ela não serve pra nada, mas é chique. E também aqueles sabonetinhos que parecem cocôzinho em bolota, sabe? Bem pequenininhos, assim. Negócio caro, negócio que impõe respeito dentro do seu banheiro. E também diminui. A luz branca, meu. Luz branca é só na hora da morte. Na verdade, é sempre bom ter dimmer. Porque essa coisa de liga, desliga, não tem charme nenhum. Eu tô achando com muita luz esse quarto hoje. Você não tá achando, Kebo? Vamos abaixar um pouquinho isso aqui? Vamos abaixar. Aí, tá bom. Assim tá, ó. Como tá mais gostoso, olha. Ficou um climinha, né, Kebo? Ficou um climinha. Ficou um climinha bacana. Vou até sentar na cadeira de novo aqui. Agora, vamos... O negócio é o seguinte, né? O negócio da casa, estamos falando de reforma. E tem uma coisa muito interessante chamada Feng Shui. Feng Shui, que Abbo vai nos explicar agora, Kebo. O que é o Feng Shui? O Feng Shui é muito doido. O Feng Shui é um nome que eu não sei o que significa, porque é em outra língua, entendeu? Mas é exatamente isso que você falou. O Feng Shui é uma arte, não é? Que é o seguinte, vocês vão entender tudo, porque nós vamos consultar uma especialista em Feng Shui, que vai nos dar várias dicas de como cuidar do nosso apartamento. Roda as dicas de Feng Shui. Olá, Marcelo, Kebo, boa noite. Eu sou a Bibiana Teodori, sou consultora de Feng Shui e radiestesia. O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que harmoniza para nos ajudar a harmonizar os ambientes. Então, eu recebi a planta que a produção me mandou da sua casa, que é o seu quarto, é a cozinha, o banheiro novo e o outro quarto. Aqui é a entrada. Este daqui é o baguá, que é a ferramenta principal do Feng Shui. Então, o seu banheiro novo está colocado na prosperidade e o seu quarto pegaria uma parte dos amigos e criatividade. A parte relativa aos amigos, onde você, Marcelo, está sentado, na realidade, ela precisaria de uma arrumação geral, precisaria organizar todas as revistas, as suas caixas. Então, Kebo, você está sentado na parte da criatividade, então, eu acho que você deve ser uma pessoa bem criativa. O elemento também aqui é metal e a forma é circular. Nesse caso, eu vou dar um presente para este quarto, que eu acho que tem muito a ver com a criatividade. É um cinzeiro e ele de metal tem a forma circular, então, ele pode ser colocado nessa parte da criatividade, tanto nos amigos, que é essa parte da escrivaninha. Então, olha, estou te dando também esse cristal, outro presente, para você harmonizar mais a sua casa e você pode colocar logo depois da porta de entrada, entre as duas portas, os dois dormitórios. Colocaria um pouco de uma plantinha nesse quarto, também aqui perto da televisão, com umas flores brancas e arredondadas e, principalmente, precisa arrumar a bagunça. E também tem a prosperidade que está, nesse caso, no seu banheiro novo. Então, nós precisamos reformar um pouquinho esse banheiro, mudar um pouco as cores, que pode ser um verde, ficaria lindo nessa parede aqui. Eu colocaria também um objeto pesado, que pode ser uma pedra, uma escultura. Essa pedra, ela vai estabilizar a prosperidade, já que é pesado, não deixa ela vazar no canto. Espero que vocês tenham gostado e espero que você realmente faça todas essas arrumações para você ter um futuro melhor, criativo e então é isso. Pô, muito obrigado a Bibiana, doutora, que deu essas coisas para a gente aqui. Olha, que maravilha, viu, moço? Especialista maravilhoso. Pô, vamos começar então. Me ajuda aqui. Você tem o seu cinzeiro aí, o presente. Ah, por que é que eu vou botar isso aqui, rapaz? Pô, bota ele do seu lado aí. É. Ou aqui em cima também, que você acha? Aqui em cima. Isso que eu não fumo, é o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não sei, sei lá, a gente vai descobrir uma função para isso. Agora, aqui, precisa dar uma arrumada nisso, porque a minha florzinha, que eu vou botar essa flor aqui, e o cristal do professor Girafales, eu vou deixar aqui. Não, isso aqui não dá para ficar mais aqui, não. Bota atrás do computador ali, rapaz. A doutora pediu para eu organizar, vamos organizar isso aqui. Bota atrás do computador, a flor ali. Você sabe que eu sou uma pessoa muito organizada, eu prezo muito a arrumação, né? Então, te arruma tudo. Isso, boa ideia. A flor aí, isso aqui está uma zona também, hein? Isso aqui. Bom, depois eu arrumo isso aqui que está demais. Vai chover gatinha aqui na nossa casa aqui, rapaz. Não, espera aí, para chover gatinha, faltou isso aqui, esse cristal, mira que cristal bonito. Então, vamos lá. Atenção, vou só acender a luz aqui para vocês poderem ver aqui direitinho, ó. Esse cristal que maravilha. E agora eu vou só ir no banheiro já que a reforma do banheiro acabou. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Vamos nessa. Olha aí que beleza, seu Severino trabalha. Ô Severino, pode ir lá que a gente está no ar aqui com o programa, tá bom? Depois eu te dou aqui o dinheiro. Espera aí, seu Severino. Só um minutinho. Depois eu te pago, tá? Depois eu te pago. Isso pode ser. Bom, muito interessante. Aqui nós temos a reforma do banheiro concluída. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu ia até botar uns pôsteres aqui, umas coisas. Melhorar isso aqui. Agora ela falou que a gente precisa botar um bloco, né? Uma massa muito grande. Não é isso, Kiabo? O que ela falou mesmo, hein? Ah, sei lá, rapaz. Nem lembro mais o que ele falou, rapaz. É, então eu vou pegar esse tal dessa pedra. Precisa de uma pedra muito pesada aqui no banheiro. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Espera aí, só um minutinho. Tá aqui, ó. Já que eu não estou afim de comer x-tudo todo dia para ter que botar uma massa grande aqui e deixar esse tijolo aqui. Ô, seu Siverino, só um minutinho. Ô, seu Siverino, se eu estava no banco, você vai pagar só o pagamento do dia aqui, tá, seu Siverino? Isso, pega aí. Vai nessa. Só se o seu Siverino está um pouco irritado. Bom, gente, só depois eu acabo de varrer aqui. Depois você acaba aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta enquanto eu dou uma varrida aqui no banheiro. Valeu? Até mais. A gente já volta. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri